A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, é uma organização social do poder federal que estimula a cooperação pública e privada no desenvolvimento de novos produtos. Possui uma rede de 76 universidades para receber as demandas da indústria brasileira. Em janeiro agora, a Embrapi atingiu a marca de 1.500 projetos apoiados com investimentos de 2 bilhões de reais em inovações e todos eles causaram impacto direto na vida de muitos brasileiros. A carteira de projetos da Embrapi inclui desde equipamentos dedicados ao monitoramento da qualidade ambiental do solo por meio de tecnologia robótica espacial, visando o agronegócio, melhoramento do setor automotivo até soluções de ponta voltadas para o tratamento da Covid. São projetos que vão desde desenvolvimento de respiradores, desenvolvimento do ECMO, aquele equipamento para tratamento de pacientes em casos graves pulmonares, equipamentos de sanitização, testes rápidos e por aí vai. O empresário que queira inovar o seu negócio e torná-lo mais competitivo pode buscar assessoria da Embrapi. Qualquer empresário pode procurar uma das 76 unidades Embrapi que estão espalhadas por todas as regiões do país e ele pode apresentar aquela dificuldade que ele tem, um gargalo, um desafio que ele possui e essas unidades estão preparadas para apoiar e desenvolver aquela tecnologia.